O Filho, tamo together? Ah, então tá bom, dica? Isso, o canal é uma roda gigante maravilhosa, luxuosa, onde a gôndola parou e indica. Mas antes, a gente vai na regra dos cinco dedos, é importante que você se atente a isso. Então, antes de pausar o vídeo para verificar, verifique se você já deu like, se você está inscrito, ativou o sininho, comentou e compartilhou. Pausa o vídeo aí e veja se fez isso. Fez isso? Vambora, vamos para frente, que atrás vem gente. Eu quero falar do acelerador hoje. Um item fundamental da moto e que eu escuto por aí, não estou condenando, faz parte, as pessoas vão me escutando também. Tem muito professor de ouvido, então é natural. E até quando chega no meu curso e aí tem a pergunta. Não, porque aí eu usei o acelerador para levantar a moto e até ali. E está errado, porque o acelerador não levanta a moto, ele posiciona a motocicleta. Quem levanta a moto é o seu corpo. E agora você acabou de entrar em uma interrogação total na sua vida, porque você sempre escuta aquela frase assim, na dúvida acelera. E realmente o acelerador, ele resolve 95% dos problemas da moto. Então, por exemplo, se você não acelera no meio da curva, você transfere a massa para a dianteira, você cai. Se você não acelera quando a frente está chimando, você transfere a massa para a dianteira que está instável e você cai. Então, muitos vídeos até de dica de promoção de direção que tem no meu canal. Porque no canal a gente dá dica desde 2012, a gente não começou ontem. Então, tem o promoção de direção, eu falo lá, meu, a frente está chimando, mantém o acelerador. Nem mais nem menos, mantém. Por quê? Porque o peso está na traseira, certo? Então, o acelerador serve para isso. O acelerador serve para você trazer a moto mais para cá e mais para lá, que é o posicionamento que a gente vai falar agora. Então, o acelerador, ele te salva no high side, se você mantém a aceleração também, se ela escorrega, ela volta. O acelerador, ele faz a moto ficar estável no passo de curva também. Então, tem N fatores que o acelerador salva. Se tem alguns exemplos aqui. Aí, por exemplo, o posicionamento. O que acontece? Você muda a moto de trajetória, certo? Claro que com o auxílio do pneu dianteiro, mas você muda a moto de trajetória, vai para um lado e para o outro. Sobe e desce a moto, inclina mais, inclina menos com posicionamento, usando o pêndulo e o contra-exterço. E aí, com os olhos, se você não ficar olhando para o painel, ficar olhando para a velocidade, contra-exterço e concentrar-se na pista, você vê aonde você vai. Então, o olho funciona para captar as referências, para... Estou aqui, agora vou ali, até mesmo o exercício do Sdallon curto, que eu sempre falo para o pessoal, olha sempre o próximo cone, nunca fica olhando esse aqui, que é igual a faixa, a prancha do Detran, quando você vai passar na moto escola. Se você ficar olhando para o final da prancha e não continuar ela imaginária, se você ficar só aqui assim, quando você vai chegando perto, você vai se desequilibrando e cai, sai da prancha. Então, muitas coisas influem, mas o acelerador 95%, porque se você também não manter uma aceleração na prancha, exemplo, e ficar bombando o acelerador, você também desequilibra. Aliás, eu queria até fazer um outro convite aqui, é o seguinte, vinha fazer um curso de pilotagem comigo, por favor, por gentileza, tá? Por quê? Porque você já aprendeu muito no virtual comigo, mas o real é outra pegada. Se o virtual resolvesse tudo, poderia existir um acasalamento virtual e você nasceria, mas não, é necessário duas pessoas reais para que aconteça o acasalamento para você nascer. Então, nunca o virtual vai ser igual ao real, certo? Então, vem comigo, porque se você já aprendeu um monte de coisa e se salvou comigo no virtual, imagina no real como vai ser. Exatamente, não tenha dúvida nenhuma disso. Então, vamos lá. O acelerador, senhores, ele posiciona a motocicleta e aí, com a ajuda do seu corpo, você levanta a motocicleta. Então, por exemplo, você precisa do acelerador para levar a sua moto até ali e você precisa do seu corpo para subir a sua moto a partir do momento que você vai dando mão, acelerando mais, para que não aconteça um high-side e você vai aumentando a área de contato do pneu e vai sendo levado até lá também, certo? Então, para eu vir para cá e ir para lá, eu preciso do acelerador e é justamente isso aqui. Para levantar a moto, eu preciso do corpo. Algumas curvas aqui, por exemplo, no velocitar, as três últimas curvas, você precisa de acelerador para trazer a moto para cá e para lá. O laranja de interlago, você precisa do acelerador para contornar aquela curva e fazer um V no meio dela. Outro ponto de acelerador, encapuava na curva da vitória, você precisa de acelerador para sair forte e ir até a zebra ali. Então, tem diversos pontos que você necessita do acelerador, você faz isso e às vezes não sai. E tem muita gente que às vezes eu falo assim, ó meu, você precisa ir até ali. Aí o que o cara faz? O cara mantém o acelerador, né? Está ligado lá e ele já carena na moto, ele já pendula, já sai do pendulo e vai em linha reta assim, né? Ele vem aqui, ele sobe na moto, vai até lá. Ele vai levando a moto, mas não deixou o acelerador levar, não deixou o acelerador posicionar a moto lá, né? E aí o que acontece? Quando você leva a moto até lá pelo posicionamento, você pendula, você sai do pendulo antes, o que não é legal. Você tem que às vezes esperar a curva acabar completamente, você está já na reta e você ainda está com a bunda meio para fora, o tronco já voltou, mas a bunda ainda está para fora e no final vem a bunda, né? Então, eu até vou fazer depois um posicionamento atualizado, a gente vai debater. Se você quiser aí embaixo, coloca uma hashtag posicionamento atualizado. Mas eu quero te mostrar esses dois vídeos do MotoGP aqui, antes de trazer o meu, para vocês aprenderem que o acelerador coloca a moto onde vocês querem. Há já visto aqui, por exemplo, numa curva para a direita, né? Como você faz para recolher a moto? Ou você usa o freio traseiro, mas se estiver inclinado, esquece, você não vai conseguir. Como você faz? Acelerador. Guarda o acelerador, a moto volta e você volta a reacelerar, né? Claro que isso tudo muito sutil, não é nem assim e nem assim, tá? É sempre muito sutil, tudo. Até mesmo o crescer da moto é sutil. Você só fleta ela quando ela já está mais ou menos 35, 25 grossos, que você dá um flete na 600 e na 1000 pode ser que ainda você precise de um controle de tração atuando e você vai ter que levantar um pouquinho mais para fletar. E não tem problema essa demora da 1000 em relação a 600, demorar mais para abrir o acelerador completo porque no final são 11 kg de torque contra 5, 6 e você vai compensar isso completamente na reta dando 20, 30 km a mais que na 600 aí de GPS, tá? Há já visto que na 300, o rosto 2 às vezes dá aquela chacoalhada, mas o cara abre o acelerador muito antes até a 600. Tudo isso é relativo à potência de motor, torque, cavalaria, enfim. Mas vamos lá, eu quero falar do MotoGP aqui, eu vou colocar dois exemplos. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam é o trabalho do corpo para subir a moto, certo? Então você vai ver uma curva local inclinadaço aqui, o cara faz isso aqui, ó. Ele sobe a moto, mas ele continua aqui, ó. Porque era uma curva aqui de 90 graus, 180, duas vezes ele precisa, principalmente 90 e 180, ele precisa usar o corpo para subir a moto e dar a mão. Porque se ele estiver inclinado aqui e usar o acelerador, ele não vai conseguir posicionar ela ali. Ele vai tomar um high side aqui. Então ele começa a abrir o acelerador e vai levantando a moto, tá? Para poder levar ela até lá. Só que para ir até lá, se ele só levantar a moto, ele vai lá muito lento e perde tempo e talvez não chegue até o final. Mas se ele abre o acelerador para levar ele até lá e sobe a moto para aumentar a área de contato, ele subiu a moto, quando ele sobe a moto, ela não está indo lá, ele só subiu para aumentar a área de contato. Quando você começa a dar a mão, ela começa a espalhar para lá, para onde você precisa. Aqui, olha o corpo dos caras subindo e a moto também, a reação acontece com o corpo. De novo aí em câmera lenta para você ver. O Pedrosio Case Stoner aí, quando ele sobe com o corpo, a moto sobe também. Então eles estão usando o corpo para subir e descer a moto aos braços. No próximo exemplo, fica mais evidente ainda aqui, olha, ele aqui, olha, subindo o corpo, está vendo? Olha, olha, subindo o corpo não, trabalha de braço aqui para subir a moto e ele continua pendulado ali ainda, tá? Esse trabalho de braço acontece. E agora o exemplo do acelerador, que você vai ver o Steffal Brown, esse vídeo foi o mais luxo que eu achei, que é nítido esse trabalho. Antes uma foto aqui, olha, para você perceber que o pé dele não consegue acionar o freio traseiro para trazer para a curva, porque você usa o freio traseiro também para trazer a motocicleta na curva. Ele não consegue, está muito inclinado. Então só resta um elemento para ajudar ele, o acelerador. Então ele guarda o acelerador, certo? Estou fazendo bruto aqui, mas é claro que é muito mais sutil e delicado. Ele guarda para posicionar a moto onde ele quer, próximo da zebra. E aí ele acelera de novo para levar a moto, posicionar a moto lá no final da zebra, que é onde ele quer sair também, certo? Só que nesse momento que ele guarda, você pode ver a transferência de massa acontecendo. E a dianteira fazendo isso aqui assim, quicando. E ele não está frenando, quicando. Porque é aquela questão do vídeo que eu já falei também de dica de transferência de massa, que foi naquele análise de quedas que eu fiz, quando o cara solta com medo demais e não volta a acelerar. Mesmo que o cara não está freando, o cara não volta a acelerar. E aí o cara não entende como é que ele caiu se ele não está freando. Transferência de massa, muita inclinação, seu pneu não era tão bom. Caiu, já era. Aqui lógico que o pneu de mundial, vamos falar lá. Mas você vê que mesmo ele só transferindo sem a mão no freio, a frente já está quicando ali. E aí quando ele volta a reacelerar, a frente estabiliza e ele vai embora. Mas é o acelerador posicionando a motocicleta onde ele quer. Dá uma olhada aí o vídeo. Guardou, 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 guardou. Aí ele volta a acelerar, a frente para de trepidar e ele vai embora. De novo, mais lento. Está guardado, 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 guardado. A frente está quicando, quicando, quicando. Aí ele começa da mão, a frente estabilizando, estabilizando, estabilizando e vai embora. Então esse vídeo aqui é o melhor exemplo que tem e eu vou colocar dois, três onboards meus para vocês entenderem também isso. Vocês vão ver que eu posiciono a moto ali, depois eu levanto. Claro que quando eu começo a dar mais gás, eu já faço esse trabalho aqui. Antes mesmo de voltar, eu já faço esse trabalho. É sutil, não é isso aqui assim. Eu faço isso aqui assim. para a moto já levantar e me dar mais área de contato do pneu traseiro para eu poder levar com o acelerador minha moto até lá. Então veja, eu mudo o ângulo de inclinação da moto com o posicionamento, mas eu posiciono a moto onde eu quero com o acelerador. É muito louco, eu sei. Mas você precisa saber dessa diferença porque tem muita gente que vai chegar para o acelerador. Não! O acelerador para levantar a moto, o acelerador para você fazer isso aqui. E tudo isso é real, mas tem que saber o porquê. Tem que saber como esse processo é feito. E realmente é o acelerador que levanta a moto até lá? Não! O acelerador leva lá, mas quem vai levantar é o teu corpo. Então se de repente o cara ficar só esperando o acelerador para resolver tudo, não vai dar certo. Então vamos lá. Esses exemplos aqui que eu vou usar. O primeiro exemplo é no Velocital. Onde eu guardo o acelerador, começo o acelerador para levar para a outra zega, mantenho ele para posicionar, fecho o acelerador e vou abrindo e fecho de novo para ir embora para a outra zega e abro de novo para ir embora para a outra zega e junto eu vou me posicionando para subir a moto. Vou colocar esse vídeo de novo aí sem eu ficar falando igual uma gralha. O próximo vídeo. Laranjinha, Interlagos. Ali também o trabalho do acelerador é total e o movimento do corpo ele continua onde ele está. Dá uma olhada. É legal. Olha aqui. Aí você fala assim, mas você deu uma guardadinha, mas a aceleração não mudou Sim, mas às vezes é milissegundos de guardar a aceleração É sutil, você não percebe Como você não percebe? Você não vê, até no som você não vê Mas existe essa guardada E o outro exemplo de acelerador é em capoava Onde eu dou mão a mais É em capoava, onde eu dou mão a mais Mão a mais Num cresço progressivo, dou uma patada de uma vez só E ela sai fora Ela não levanta Eu dou a mão a mais, ela não levanta Ela continua inclinando onde eu estava Só que ela escapa Eu dou mais e ela escapa, mas ela não levanta Deu de novo Então filhos, é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aprendam mais essa Então o acelerador é tudo aquilo que você já ouviu Mas também o grande fator para posicionar a motocicleta na curva Então por isso é muito importante a atenção para não desgalhe completamente Ou não acenderem demais Sempre ter uma boa dosada na mão E ir descobrindo essas coisas E o melhor lugar para você descobrir isso é na pista Tá certo? E de preferência com alguém que você confie muito Se você está me assistindo, vem fazer um curso comigo Tá bom filhos? É isso Estamos te obrigando total Espero que vocês tenham gostado É nozes Um beijo em vossos Tchau 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 Tchau